Conselho de disciplina da Federação Cabo Verdeana de Futebol de Sítio sobre casos de agressão no jogo Batuco Ultramarina referente ao Campeonato Nacional de Futebol Sub-17 do ano passado. Não é desta que houve campeão de futebol sub-17 em Santo Antão Norte. Decisão agora só no fim de semana. Vamos à boa vista dar conta da Liga Feminina de Futsal que decorre ao longo deste mês de março. Ainda estaremos à conversa com Elenise Mendes, o caso sério nas provas de trailer e que há um ano não sabia o que era correr. Esta e outras matérias a partir de agora. O Conselho de Justiça da Federação Cabo Verdeana de Futebol já decidiu acerca da acusação que impedia sobre o Batuco Futebol Clube relativamente aos casos de agressão ocorridos no ano passado durante um jogo com a Ultramarina de São Nicolau Partira a contar para o Campeonato Nacional de Futebol Sub-17. O Conselho de Justiça da FCF deu como provados os atos de infração disciplinar e condenou sete jogadores do Batuco apenas que vão dos seis aos doze meses de suspensão. Os jogadores Ediland Fonseca, Ednei do Rosário, Mauro Lima e Gerson Fortes foram condenados a uma pena de até um ano de suspensão. Já os jogadores Rómulo Duarte e Nilton Coimbra Duarte foram punidos com uma pena de até dez meses de suspensão. Quanto ao atleta Malik Melo, por ter confessado integralmente e sem reservas os fatos da acusação, viu sua pena reduzida para seis meses de suspensão. Além dos sete jogadores, o Conselho de Disciplina da FCF condenou ainda o técnico de equipamentos do Batuco, Nuno Miguel Monteiro Tien, a uma pena de um ano de suspensão. A equipa do Batuco Futebol Clube Sub-17 também foi punida com uma multa de 20 mil escudos. O acórdão do Conselho de Disciplina da Federação Cabo Verdeana de Futebol é datado de 6 de março, mas só agora tivemos acesso ao documento. O caso remonta a abril de 2023, durante a fase de grupos do Campeonato Nacional de Futebol Sub-17. No jogo, o Batuco Ultramarina, na segunda volta disputada no estádio Adério de Sena, o Batuco venceu, mas apesar da vitória, ficou pelo caminho. No fim da partida, houve agressões aos jogadores da Ultramarina. Factos que agora o Conselho de Disciplina da FCF vem dar como provados. A Ultramarina, entretanto, já tem presença garantida no Campeonato Nacional de Futebol Sub-17 deste ano e que começa na próxima semana. Os encarnados do Tarrafal vão jogar novamente em São Vicente e até existe a possibilidade de reencontrarem o Batuco que está na final do Regional de São Vicente. Sobre esta nova ida, ao mesmo palco dos acontecimentos do ano passado, o treinador da Ultramarina, Vani Graça, dizia anteontem à RCV esperar que, desta vez, tudo decorra na tranquilidade. Não está esperado que a coisa está correta o direito. No futebol, tudo está acontecendo com ele. Agora não está esperado que o que está acontecendo é massa, não está ficando feio. E que o lugar está a ser massa e a segurança para o policial. Declarações do treinador Vani Graça, ele que já era treinador da formação Sub-17 da Ultramarina, quando aconteceu esses atos de agressão na ilha de São Vicente, a contar para o Campeonato Nacional Sub-17, época 2022-2023. Ainda com o futebol Sub-17, Santo Antão Norte continua ainda sem conhecer o seu campeão de futebol. No jogo de ontem, a Escola de Iniciação Desportiva do Paulo, que precisava de apenas um empate, foi derrotado 3 a 0, um resultado que também não foi suficiente para a Escolinha Juvenil do Tarrafal. Diante deste cenário, o campeão só será conhecido na última jornada que deverá acontecer na próxima sexta-feira. Jornalista Teresa Pinto. Seria a jornada decisiva se a Escola de Iniciação Desportiva do Paulo empatasse ou se a Escolinha Juvenil do Tarrafal vencesse por uma diferença de 4 golos. Mas nenhuma das equipas conseguiu o objetivo. A Escolinha Juvenil do Tarrafal esteve perto, mas faltou-lhe um golo. Todos os três foram apontados pelo avançado Alay. O 1 a 0 foi aos 21 minutos da primeira parte, 2 a 0 nos inícios do tempo complementar e o golo número 3 aconteceu aos 15 minutos da segunda parte. Apesar de não atingir os objetivos, Alay não esconde o seu orgulho em conseguir um hat-trick. Valdir Évora, treinador da equipa do Tarrafal, considera que foi um bom jogo, mas faltou mais vontade. Por outro lado, Zeca Cruz, treinador do EIT do Paulo, expressou abertamente a sua insatisfação ao testemunhar seus jogadores, deixando-os escapar a oportunidade de conquistar o campeonato nesta jornada. Por causa desse resultado, o campeão de Santo Antão Norte em futebol sub-17 só será conhecido na última jornada que deverá acontecer nesta sexta-feira. O jogo será entre EIT do Paulo e o Sol Pontense. A equipa do Paulo precisa vencer com uma diferença de pelo menos 3 golos. Caso contrário, o campeão será a Escolinha do Tarrafal. Jornalista Treza Pinto, a partir de Santo Antão Norte. Trazemos agora a história de Elenise Mendes, uma jovem atleta natural da Santa Catarina de Santiago. Está em 20 anos, começou no atletismo há muito pouco tempo, no ano passado. E tem estado a dar nas vistas em praticamente todas as provas em que participa, sejam elas de resistência, de velocidade ou de trail, seja aqui no país, seja lá fora. No passado fim de semana, Elenise ficou no primeiro lugar na prova de 15 quilômetros integrada no Trail Foscoa, em Portugal, já lá iremos. Antes, escutemos a jovem natural da comunidade de Fundura a recordar como tudo começou há um ano. Era 12 de fevereiro, então vendeu a piche, era um pequeno corredor, era de Amundi, de Piscarola. Logo, esse gato foi para a picheira, foi para a corre, logo, um punha não, não corre. Não ganha no primeiro lugar, minha colega, minha vizinha também está correu, é flanquineira. Tem um corredor na terra fora, vou pôr e vá comigo, tem um problema. Um bem corre de velocidade, sem medo, então ela fica no primeiro lugar. Eu estou na convidão para não correr de festa no município, na Pico. Um bem, na resistência, 17 quilômetros, fica no terceiro lugar. Mudo a experiência, um bem, um bem, um bem, um bem. Dizendo que ganha primeiro, segundo, primeiro, segundo, dizendo que ganha. Só primeiro lugar, onde um bem. E o mais recente primeiro lugar conquistado pela Elenise Mendes foi há três dias, em Portugal, no Trail Foscoa. A jovem Santa Catarinense bateu toda a concorrência, fez os 15 quilômetros e meio, em uma hora e quarenta e um minutos. Eu fico contente, fico contente com o meu primeiro lugar. Fico logo na corrida, saio e mando chegar primeiro, assim, para morrer. Eu estava longe, minha Tânira está longe de mim, a minha chegando a correr, na Cabo Verde, se eu seguir, a minha minha móvel, dentro do comigo tem de cão, quantos quilômetros que ficam, quantos minutos que a gente tem, que posição que me instalei, logo em o meu primeiro lugar. Kenira, como também é conhecida a Elenise Mendes, não conhecia o percurso. Era a primeira vez que participava no Trail de Fozcoa. Confiante, colocou-se na frente e nunca mais saiu de lá, até a meta. Logo que deram partida, a minha vantagem sempre me está saindo de diante. Logo que deram partida, a minha vantagem sempre me está saindo de diante, então, aqui, a vantagem, então, dará 100 metros, sim. Na velocidade, aqui, eu ando aí, sem arte de chiro, subida, reta, então, eu ando naquele mesmo ritmo. Logo, aqueles 15 dias, eu ando atrás, então, fica longe de mim, eu ando de vantagem, acho que eu estou conseguindo pegar. E essa estratégia de tomar a dianteira logo no início de cada prova tem resultado para a Elenise em apenas um ano de atividade. A jovem atleta já coleciona um registro impressionante de presença em pódios. Primeiro, participa que me participa, eu não vou contra ele. Eu preciso de quarto lugar, uso a experiência. Primeiro, Portugal, na Serra da Arga. Eu sigo a segundo lugar, dona, uma experiência, ele fica a primeiro lugar na Trail de Santiago. Dona, fica a primeiro lugar na Corrida Nova Escovo. E ainda, no Cabo Verde Trail Series, edição 2023, ela não fez referência, ficou na segunda posição, na pontuação geral, ela que fez 364 pontos no Trail curto. Elenise Mendes, que tem agora agenda cheia para os próximos tempos. É um caso sério no atletismo cabo-verdeano. Tem apenas 20 anos, Elenise Mendes Caneira, natural da Comunidade de Fundura. Conselho de Santa Catarina de Santiago, já está de volta a Cabo Verde, depois de ter participado e conseguir o primeiro lugar no Trail Foscoa, em Portugal, no Trail curto 15,5 quilómetros, ela dominou. O palito esportivo Seixal, na cidade de Salreia, Ilha da Boa Vista, acolhe durante esta semana a segunda edição da Liga das Mulheres em Futsal, uma competição organizada pela Câmara Municipal e que tem como objetivo homenagear as mulheres e promover o futsal feminino na ilha, conforme nos conta o Hernani Rocha. Não é a matéria, obviamente. Vamos ouvir então o Hernani Rocha com esta Liga de Futsal em Feminino, na Ilha das Dunas, agora sim. Tratam-se de seis equipas dos diferentes povoados da ilha. Para Geraldo Pinto, ou Geras, como é conhecido, que faz parte da organização da competição, o objetivo deste torneio é a convivência. Estou sabendo que não estou na mesa de março, portanto, é mesmo das mulheres, e ano passado, não vou fazer aquela primeira edição, a zona da segunda edição, portanto, não tenho que dar nós, a mulher, também, é prazer de conviver, mas é um torneio de convivência. Ele tentasse, sem dúvida, mas é porque é uma competição de forma, onde é que equipas também, equipas exigiam outras coisas. Portanto, é para se juntar, para conviver, e, no fim, outra nota, sei que está, se quem ganha, ganha, hoje fazer aquele grande fair play, que já é de início também. Geras, fala das equipas envolvidas. No início, nota que seis equipas, a passar do TV 8, de zona 6, notei a equipa, notei dividida em dois grupos, portanto, o torneio comecei o ano de 11 e terminaram dia 15. Portanto, notei na fase de apuramento, quinta-feira, os meses finais, e sexta-feira, os meses finais. Notei equipas de futebol, e futebol do Rabir, A e B, depois não tem o Anubit, o grupo A. O grupo B não tem o suporte clube Salreiro, depois não tem o Bofareira e B. Boa esperança. Geras considera que, até agora, a adesão está aquém dos parados. Acredito, no entanto, que, a partir das meses finais, o paladestrutivo Seixal estará bem composto. Na segunda-feira, o futebol clube Rabir A venceu o futebol clube Rabir B por 7 a 1. Salreiro rotou o Bofareira por 2 a 0. Esta terça-feira, Rabir B e o Anubit empataram a duas balas. E o Bofareira venceu o bairro por 7 a 0. Futsal no feminino, ao longo deste mês de março, no paladestrutivo Seixal, na Ilha das Dunas. Notas internacionais, Barcelona e Arsenal, qualificaram-se ontem para os quartos de final da Liga dos Campeões. O Barcelona venceu o Nápoles por 3 a 1 na primeira mão. Na Itália, tinha registrado um empate a 1. Na Inglaterra, o Arsenal precisou dos penaltis para superar o Porto. Depois da derrota, no Estádio do Dragão, por 1 a 0, os londrinos venceram ontem, também pelo mesmo resultado. No prolongamento, nada mudou. A decisão foi para os penaltis. Vitória dos ingleses, por 4 a 2. Na NBA, os Boston Celtics, parecem ter mesmo reconciliado com as vitórias, depois das tais duas derrotas seguidas. A equipa verde somou esta madrugada o segundo triunfo em 24 horas. Os Celtics foram à casa do Urta Jazz vencer por 123-107. Sem Jalen Brown, foi Jason Taylor a assumir as despesas do conjunto de Boston. Ele marcou 38 pontos, ganhou 6 ressaltos e fez duas assistências. fechamos com este registro para o livro do Guinness. A equipa da Arábia Saudita, orientada pelo português Jorge Jesus, somou ontem 28 vitórias consecutivas. É um recorde mundial. Triunfo 2 a 0 sobre o Alitiad, em jogo que contava para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da Ásia. Alilal é agora o clube com mais vitórias consecutivas na história do futebol. Os sauditas superaram o recorde que pertencia aos The New Saints do país de Gaúcho. E Jorge Jesus entra então para o Guinness. Final desta edição do Jornal de Desporto. Toda a atualidade desportiva em permanência nas plataformas da internet, plataformas da RTC na internet e antena. Já sabe, a segunda edição acontece às 4 da tarde. Tchau, tchau, tchau.